Fala galera aqui é o Bucky e sem mais trilongas aí galera, lançou aí, foi lançado recentemente o último trailer aí da próxima temporada, da quarta temporada de Kimetsu no Yaiba É isso mesmo galera, eu já vou estar falando logo pra vocês, as informações eu vou deixar no final O que acontece com tudo isso? Como sabemos galera, aí é, antes desse lançamento que tivemos recentemente no Japão, nessa virada de mês de janeiro pra fevereiro Um pouco antes eles mostraram aí um trailer, é isso mesmo, um trailer, digamos um trailer promocional das coisas que vão acontecer em Demon Slayer A quarta temporada, ela tá intitulada aí como o arco do treinamento dos Hashiras Bucky, onde tá esse vídeo que eu quero assistir? Bem simples galera, primeiro link da descrição eu vou deixar aí para vocês assistirem Aí é um canal do Youtube, como eu falei pra vocês, eu vejo muitas coisas do Japão pra trazer as coisas de Demon Slayer pra vocês e serem coisas mais concretas E é um canal do Youtube do Japão e lá tem esse trailer promocional, o último trailer da quarta temporada de Demon Slayer com o arco do treinamento dos Hashiras Mas não só falando isso galera, também eu quero aí acrescentar outra coisa importantíssima Como eu falei pra vocês galera, o filme vai ser lançado no Brasil dia 22 de fevereiro Falta poucos dias para o lançamento aí do filme aqui no Brasil E já lançou galera no Japão, e com o lançamento do Japão surgiu várias e várias e várias 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 outras coisas Bucky, me explique, então vamos lá Lançou no Japão, obviamente teria vários vazamentos aí desse episódio no Japão Porque como sabemos desse filme né, na verdade Como sabemos galera, aí o filme ele tem partes do final do arco da Vila dos Ferreiros E o início aí do arco do treinamento dos Hashiras E como eu já comentei pra vocês aqui no canal, se fosse adaptar dois capítulos a cada episódio Porque geralmente Demon Slayer é assim, ele adapta dois ou três capítulos um episódio Então no caso, podemos dizer que no máximo aí três episódios, de dois a três episódios Teria o arco do treinamento dos Hashiras Então entra em duas conclusões galera A primeira conclusão é, o arco do treinamento dos Hashiras vai ter aí de dois a três episódios E tendo o arco do treinamento dos Hashiras, o próximo é o arco do castelo do Infinito Que é o início aí da batalha final da Muzan com os caçadores de demônios E aí tem a segunda hipótese Mas antes de explicar a segunda hipótese, eu vou explicar a primeira No caso galera, o que aconteceu? Além desses vazamentos que teve, vimos aí galera No caso, Saremi, Shinazugawa, também Obanaiguro, aí entrando no castelo do Infinito Tá bom? E o que com isso acontece com toda a trama, com toda a história? Vimos também a reunião dos Hashiras Então quer dizer o que? Que só pelo filme que vai ter aí aproximadamente duas horas de duração Ele já estava passando aí o arco do castelo do Infinito Então assim, vai ser adaptado o arco do castelo do Infinito Junto com o arco do treinamento dos Hashiras na quarta temporada Acredito que vai até a primeira parte aí do castelo do Infinito Essa é a primeira hipótese Segunda hipótese galera, com tudo isso que aconteceu Vamos lá Tendo aí o lançamento do filme A gente viu aí as questões da parte do arco da Vila dos Ferreiros no final E depois também aí tem o início do treinamento dos Hashiras E também aí tem a situação do castelo do Infinito Onde vemos Shinemishi, Nazugawa, Yobanai e Guru O que pode ser aquilo galera? O que pode ser? O que pode acontecer? Essa hipótese que eu vou falar agora é um pouco estranha Mas acho que vocês vão concordar comigo Possa ser galera, que ali seria algo da Uftable Meio que promocional Eles fazendo algo promocional Tipo da quinta temporada Pra vocês terem uma noção Porque aquilo na verdade ele nem aconteceu no mangá Ele não aconteceu de Yobanai e Sanemi estarem juntos ali Entre aspas, ao mesmo momento Então assim, tanto que Sanemi estava lutando com Guil Tomioka E eles Tanjiro perto e também a Yanezuko Então era mais fácil Sanemi estar com Guil Tomioka, Tanjiro e Yanezuko Eles não estavam aí com o Banai e Guru Então acredito que pro arco aí do treinamento dos Hashiras Tem mais, digamos, mais força E também mais episódios Que provavelmente aí vai ter no máximo sete ou oito episódios Eles possam estar acrescentando coisas que não aconteceram no mangá Colocando aí nessa quarta temporada E mostrando aí Sanemi e Yobanai Digamos que é algo promocional pra quinta temporada Não sei, ou algo que eles estão inventando a mais Então a segunda hipótese, galera É que possa ser que a quarta temporada de Demon Slayer Com o arco do treinamento dos Hashiras Tenham episódios que aí não tiveram no mangá Pô, que posso considerar canônico? É claro que a gente pode considerar canônico Assim como fizemos com o primeiro episódio aí do arco do trem infinito Aquele episódio não teve no cinema Não teve também aí no mangá Mas também teve em questão de série Que foi dividido em três split cores Então assim, galera, não vamos se exaltar E pelo contrário, vamos ficar mais felizes Que aí eles possam mostrar mais coisas sobre os personagens Porque no mangá o treinamento dos Hashiras foi muito, muito rápido Acredito que eles prolonguem um pouco mais sobre isso Beleza, galera? Deixa aí nos comentários, galera Qual é a sua opinião sobre isso? Na descrição eu vou deixar meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky, tá? O meu Instagram oficial do canal do Bucky E o meu Instagram pessoal Me segue em todas as minhas redes sociais, tá bom, galera? Eu conto com a ajuda de todos vocês A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes E de mil visualizações Conto com a ajuda de todos vocês E como vocês já sabem Eu sou o Bucky Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!